Moradores de Juiz de Fora se arriscam numa ferrovia. Muitos nem ligam e andam mesmo com o trem na direção. Esta mulher chega a correr e por pouco não é atropelada. Imagens registram o momento em que criminosos chegam a uma agência bancária no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Eles entram e espalham dinamites perto dos caixas eletrônicos. Um deles chega a quebrar o vidro da porta para facilitar a fuga. Em seguida, o trio corre e assiste a explosão de longe. Depois, os homens voltam para retirar o dinheiro e vão embora. Ninguém foi preso.